Alô moçada, venha comer Santos, assim ó Arrocha que elas gostam, arrocha que elas gostam, vai Tava saindo do meu Face quando você disse Tudo bem, como vai você? Vi sua foto, te achei tão linda Logo me interessei Curti você, desde aquele dia Compartilhamos uma história de amor Mas me arrependi, eu só me iludi Você não merece o meu amor Parei de navegar na net por um tempo Pra ver se te esqueço Mas tá difícil, complicado E pra minha vida, eu quero um recomeço Não quero mais Vou excluir o meu Facebook Por causa de você Não vou nem comentar Não vale a pena Só quero te esquecer Não quero mais Vou excluir o meu Facebook Por causa de você Não vou nem comentar Não vale a pena Só quero te esquecer Vai, vai Meio Santos pra você Arrocha que elas gostam, vai Tava saindo do meu Face quando você disse Tudo bem, como vai você? Vi sua foto, te achei tão linda Logo me interessei Curti você, desde aquele dia Compartilhamos uma história de amor Mas me arrependi Eu só me iludi Você não merece o meu amor Parei de navegar na net por um tempo Pra ver se te esqueço Mas tá difícil, complicado E pra minha vida, eu quero um recomeço Não quero mais Vou excluir o meu Facebook Por causa de você Não vou nem comentar Não vale a pena Só quero te esquecer Não quero mais Vou excluir o meu Facebook Por causa de você Não vou nem comentar Não vale a pena Não Só quero te esquecer Não quero mais Vou excluir o meu Facebook Por causa de você Não vou nem comentar Não vale a pena Não Só quero te esquecer Não quero mais Vou excluir o meu Facebook Por causa de você Não vou nem comentar Não vale a pena Só quero te esquecer Meixamos pra você